Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Oooooolá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês, abençoadas e abençoadas, do Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2546 de hoje Sexta-feira, 10 de janeiro de 2014, vamos dar uma chefe Rio tem três carros roubados por hora No guia show e lazer, 50 anos de viola, você vai saber a respeito do Paulinho da viola Invasores param, linha 2 do metrô Fidel os 87 anos, reaparece em público Estas outras notícias de Capodildio, você vai saber, junto com algumas notícias de 7 anos, com o Chico e com a piadinha do dia O Jornal André Amorim, com o Jornal André Amorim, que já está no ar para você O dia é um jornal que você abre e é todo seu O dia agora está no formato que você prefere, com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro, de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como o dia O dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br O dia, como o Rio gosta de ler e ver O dia, como o Rio gosta de ler e ver O dia, como o Rio gosta de ler e ver O dia, como o Rio gosta de ler e ver Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a Nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Confessou sem querer A mulher estava se confessando Padre, cometi um becado mortal Estou profundamente arrependida Pode me contar, minha filha Padre, eu tenho até vergonha de contar Pode se abrir comigo, minha filha Somente eu e Deus saberemos Olha, padre Eu tive uma relação anal Nisso o padre pediu licença fiel Para ir ao banheiro Pois ele estava muito necessitado Como o padre estava demorando A mulher foi embora Nisso chega um carioca Que ao ver o confessionário vazio Entrou e espera o padre Quando chega, diz o padre Tudo bem, podem me contar Além da relação anal O que mais você fez? O carioca, asmeado, indaga É, o senhor, além de padre É evidente? As notícias, por favor E agora, no jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Rio tem três carros roubados por hora Incidência do crime aumenta 20% em um ano E Rio fica em segundo lugar na estatística nacional Foram 8.363 veículos em nove meses Só na capital do estado No mesmo período Segundo a PM 2.184 Unidades foram recuperadas A mais do que no ano anterior Detalhes na página 12 do dia Na coluna de Moacir Luz Está as carioca Na página 2 Nelson Nedi Vando Reginaldo Rossi E histórias musicais no Rio Na página 6 do dia PMs tem palestras Na baixada Para aprender a lidar Com gays e lésbicas Na página 13 do dia Saiba das vantagens E dos riscos de comprar cotas de hotel Na página 18 do dia Rosiana Sarney Diz que Maranhão tem crise Por estar mais rico Na página 15 do dia INSS pode cortar 4 milhões e meio de pessoas Sem recadastramento Na página 20 do dia Fidel aos 87 anos Reaparece em público O ex-presidente inaugurou Um estúdio de arte em Havana No 55º aniversário De sua chegada a Cuba Em A frente dos guerrilheiros Que fizeram a revolução comunista Na página 7 do dia Ex-prefeita de São Gonçalo Perde os direitos políticos Na página 5 do dia Drummond Pichador se entrega E também alega a depressão Na página 11 do dia Niterói Empresário de 41 anos É assassinado em Cambuinhas Na página 4 do dia Invasores Param linha 2 do metrô Prefeitura cede E recadastra famílias Que estão no local Desde 2010 Elas receberam casas E aluguel social Quem chegou nos últimos dias Não será contemplado No guia show e lazer 50 anos de viola Paulinho da viola Leva seu samba de primeira Ao circo voador Hoje e amanhã Para comemorar Meio século de carreira Ainda no guia show e lazer Na coluna de Regina Rito Em amor à vida 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 Que seja do jeito que for Na coluna de Regina Rito Na novela amor à vida A Aline vai ser presa Quando tenta fugir do Brasil Nas promoções do guia show e lazer Saiba como concorrer a 70 ingressos E mais Ganhe 110 reais Em descontos para shows E teatro No caderno ataque Nas páginas 4 e 5 Al Jazeera dos Emirados Abes Oferece mais de 19 milhões de reais Para tirar Hernani Brocador do Flamengo Com 36 gols Atacante foi o artilheiro do Brasil Em 2013 Na página 3 De o dia Botando bloco na rua A porta bandeira Gabriel Estevam Veste a camiseta Em homenagem aos 20 anos Do meu bem volto já O carnaval é em março Mas os blocos já começaram a lançar As camisetas Para as apresentações deste ano E cada lançamento É uma festa Na página 3 do dia Vejo que vão usar os foliões De simpatia é quase amor Carmelitas Meu bem volto já Sovaco de Cristo E imprensa que eu damo E agora As notícias do site O Fuxico Xuxa planeja morar com Sasha nos Estados Unidos A apresentadora A apresentadora voltaria ao Brasil apenas para cumprir a agenda O ano de 2014 É a de mudanças para a Xuxa Com o fim de seu programa na Globo Ainda não confirmado pela emissora Uma delas está prestes a se realizar De acordo com a coluna Retratos da Vida O jornal extra Atendendo ao antigo desejo Da filha Sasha A apresentadora planeja Se mudar para os Estados Unidos Onde já tem residência A mãe Dona Alda Que já viveu na Flórida Acompanha e a filha e a neta A publicação destaca Que Xuxa Retornaria com frequência ao Brasil Para cumprir sua agenda de compromisso Na televisão Ela deve fazer apenas participações Em alguns programas ao longo do ano Sasha de 15 anos Já havia manifestado aos pais O desejo de estudar no exterior Luciano Zafi Que já tem visto para morar nos Estados Unidos É um dos maiores incentivadores Da mudança da filha A família Meneghel Agora provida em seus documentos Para fixar a residência por lá Talia ganha rancho avaliado Em 119 milhões de reais Presente foi dado Natal pelo marido da cantora Natal passado Foi inesquecível para a Talia De acordo com a televisão Espectáculos A atriz e cantora Ganhou um rancho avaliado Em 47 milhões de dólares O equivalente a cerca de 119 milhões De reais O terreno fica no Colorado Nos Estados Unidos Trata-se de um presente Do marido de Talia Tom Motola A propriedade dispõe de um lago privado Cabanas para visitas Além de uma mansão De 1200 metros quadrados 1200 metros quadrados Eles estão juntos há 13 anos E são pais de Sabrina Sakae Ou Sakai Como que é E Mateu Ou Matthew Alejandro Muito bem Muito bem Muito bem Bom Você está no Jornal André Sofia Abraão Sobrenamou Com Fiuk Eu e ele Damos certo em tudo A atriz voltou recentemente Com o cantor Depois de dois meses separados Sofia Abraão Voltou recentemente Com Fiuk Mas A sua relação Agora está cada vez Mais discreta do que nunca Em conversa com o jornal Dia A atriz contou Que a super exposição deles Da primeira vez Foi o que atrapalhou a relação Já que os dois não saiam das redes sociais Ficavam se chamando de Double Trouble Ou Problema Duplo Mas Agora está tudo resolvido E as coisas estão melhores do que nunca A gente já tinha voltado há um tempo Mas Demorou a sumir Por causa das maldades Que saem a nosso respeito Uma briguinha Torna uma população gigante Se eu e ele Fossemos anônimos Se talvez ficássemos Apenas dois dias brigados É um desgaste Ter de ficar Se explicando E negando coisas A valia Eu e ele Damos certo em tudo Nós estamos quase Todos os dias juntos Temos muita inspiração Quando estamos juntos Mas Ele é bem crítico também Não é do tipo que fala Amor Está lindo Só para me agradar Disse ela Fazendo cada vez mais sucesso Na pele de Natasha Sua personagem Amor é vida A novela das nove da Globus Sofia fala o que pensa Sobre os rumos dela Estou com medo de a Natasha Estar se envolvendo Seriamente com o Tales Personagem de Ricardo Tosi Ela começou Com um plano Mas tem recaídas Espero que ela não caia no feitiço Que ela mesma está jogando O que Tales fez Foi muito brutal Praticamente matou a Nicole Mesmo com a redenção dele Não sei se é certo Ele tem um final feliz Sobre o ano novo Que começa Sofia Só espera que o sucesso De 2003 Se repita Além de ter entrado Na trama global Ela rodou o filme Confissões de Adolescente E ainda lançou Seu segundo single Então Mudança mesmo A atriz só quer Que aconteça Em sua maneira de ser Em 2013 Eu ainda fui muito crítica Julguei muito Este ano Eu não pretendo Ficar mais tranquilo Comigo E com os outros Eu sou muito exigente Então acabo julgando Criticando as pessoas Isso é muito ruim Para mim Me faz mal Quer me livrar disso Finalizou Sofia Muito bem Muito bem Muito bem Gwyneth Paltrow Mostra o corpo Em forma Em dia de praia Com a família Ela tirou férias No começo do ano E foi para o Havaí Gwyneth Paltrow Mostrou que está Com tudo em cima Aos 41 anos Ao ser flagrada Em uma praia do Havaí Com a família A atriz Viajou com o marido Chris Martin E os filhos deles Apple e Moses Para o arquipélago americano Para passar a viada do ano E curtir férias juntos Eles tiveram ótimos momentos Lá em família Entrando no mar Todos juntos E curtindo o sol Havaiano Muito bem Muito bem Muito bem Filipe Tito Caio Castro E Maria Casadeval Levam susto Em helicóptero Rodrigo Andrade Brigou uma peça Nos amigos Ante o voo Rodrigo Andrade Caio Castro Maria Casadeval E Felipe Tito E sua esposa Mel Martinez Foram passear Foram passear de helicóptero Pelo Rio de Janeiro Na tarde de domingo Dia 5 E o intérprete Daniel Em Amor à Vida Da Rede Globo Deu um pequeno susto Nos amigos Que os fez Pular Sai de espanto É claro que Rodrigo gravou toda a brincadeira E compartilhou no Instagram Onde escreveu Trolando os amigos Arroba Caio C3 Arroba Felipe Tito Com dois T's Arroba Bastante coisa juntos Ou bastantes coisas juntos Eles já pularam de paraqueadas E normalmente vão à academia juntos Ou pregam uma onda Inclusive Caio e Rodrigo Maram juntos É Então tá né Muito bem Muito bem Muito bem É este jornal André Amorim É beleza Dia Paz Malhou com o personal Para não fazer feio Em cenas de nudez A atriz Aparece em cenas tórridas Com Caio e Reimon Aos 44 anos Dia Paz Surpreendeu com sua boa forma Nas cenas de nudez Que protagonizou Com a personagem Celeste Nos dois primeiros capítulos De Amores Roubados Se é exibida na Globo A atriz Apareceu em sequências tórridas Com o protagonista Da trama Caio e Reimon Mas Se posiciona de forma modesta Em relação ao próprio corpo O personagem Pedisse nu Essa entrega Na vida real Não me sinto tão diferente Do que a ontem Contou ao jornal extra A atriz Mãe de um filho De 5 anos Dia já apareceu nua E em cenas picantes No filme Baixinho das bestas No qual Contra-se no qual Contra-se no Com Caio Blah E Matheus Laster Campeão em 2008 Campeão em 2008 Rafinha Carvalho Fala sobre BBB 14 Não vai ser fácil Músico relembrou a participação A edição deste ano Que começa Na terça-feira Agora Dia 14 Boa sorte Não vai ser fácil Não Disse Mulher melancia Muda o visual A dançarina Adotou mechas claras No cabelo Na contramão Da maioria das mulheres Que adoram Um salão de beleza Andressa Soares Revelou em seu perfil Do Instagram Que odeia E por isso recebe Uma profissional Em casa Para cuidar De seu visual Como eu odeio Ir ao salão Ela A Luciana Sempre vem fazer Minhas vontades Hashtag Que é o jogo Da velha inclinado Assim Jogo da velha Em itálico Hashtag Inovando Hashtag 2014 Hashtag Dia da beleza Escreveu ela Antes de mostrar O resultado da mudança A dançarina de funk Adotou Mexe as louras Em sua vasta Cabeleira castanha E dividiu com Em seguidores A novidade Sei que muita gente Vai estranhar Mas o que importa É que ficou do jeito Que eu queria Escreveu E agora A última Do jornal André Arnulia E a última Do jornal André Em jornal Cheio de notícias Até o fim Após rumores A assessoria Nega a morte De Yuditamashio Vários rumores Surgiram nas redes sociais Que o apresentador Tinha morrido Vários internautas E percutiram um boato Na madrugada De segunda-feira Dia 6 Falando Que o apresentador Yuditamashio Havia morrido As informações São do site F5 Da Folha de São Paulo No Twitter Os primeiros comentários Diziam que ele havia morrido Em um acidente de carro Mas Logo Tweets engraçadinhos Começaram a circular Morre Yuditamashio Espancado por crianças Que queriam Playstation Em vez de Jogo da vida É a frase Mais reproduzida Fazendo referência Aos jogos Que Yudit apresentava No programa Bom dia e companhia Que ele apresentava Ao lado Da Da Priscila Priscila Alcântara A página do Wikipédia Com a biografia Do cantor Chegou a ser alterada Diversas vezes Durante a madrugada O F5 Procurou a assessoria De Yudit Que negou a sua morte E disse que tudo Não passou De uma brincadeira De muito mau gosto Além do programa Infantil Da SPT Yudit ficou famoso Por participar Do reality show Da Record A Fazenda Em 2013 Pessoal Muito obrigado Por acompanhar Pela audiência O Jornal André Em edição 2.400 Ou melhor 546 E 6 De hoje Sexta-feira 10 de janeiro De 2014 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até amanhã Seus anjos O senhor tem no tiro Tchau pessoal A gente se vê com esse Melhor dia E vocês Abençoar A cobertura Ejelical Com vocês Assim é Aba Pai Fui E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL